Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar Não se iluda que nada muda se você não mudar Põe alguma coisa na sacola, não esqueça a viola Mas esqueça o que puder e cante que é bom viver Rasgue as coisas velhas na lembrança, seja um pouco de criança Faça tudo o que quiser e cante que é bom viver Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar